E aí galera, mais uma coreografia pra vocês aqui no canal Dá o seu like, compartilha e vamos lá com a Ludmila Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapa na cara, essa é a rápida esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão Pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Vai, 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 vai Eu já tô avisando que não tenho namorada Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão, pega na mão Então se liga aí menina, olha o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga que eu não quero mais você De tanto que me enrolou, agora vou te falar Eu já peço desculpa, sua amiga eu vou pegar Meu chiclete preferido é o sabor de cereja Se não for pede muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que não tenho namorado Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume